Salve rapaziada, beleza? Eu fui convidado pelos desenvolvedores de um novo FPS que vai lançar pra PC pessoal O beta fechado foi um sucesso e aí galera, eu vou falar pra vocês do acesso antecipado Vocês vão conferir tudo agora, eu vou mostrar aqui pra vocês E pra quem não sabe, o jogo é o Arena Breakout Infinite E aí rapaziada, é um FPS de extração que tem mais 600 modificações de armas Que deixa um jogo muito realista, então vem comigo Então eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente como faz pra conseguir o acesso antecipado Então dá uma olhada comigo, você vai clicar no link que tá aqui na descrição E aí você vai clicar aqui em Pre-Registro, colocar o seu e-mail aqui, né? Apertar aqui em Get Code E aqui você vai receber um código no seu e-mail pra colocar aqui e se cadastrar, beleza? E é isso pessoal, esse jogo promete muito e o acesso antecipado chega em breve em português Então aguardo vocês lá, estou contando com a presença de vocês, tamo junto Grande abraço e é nóis, vamos! Salve! Salve! Tudo bem? Bom demais! Então Fruta, seguinte, eu tenho duas lives Duas lives não, né? Duas vozes Eu tenho uma voze de Jet na Ascent E eu tenho uma voze de Neon na Lotus E eu vou deixar você decidir qual que você quer assistir Olha, eu vou ser sincero com vocês Você tem que pegar... Que elo que você tá? Eu sou Ascendente 2 Que boneco você quer jogar? Neon ou Jet? Então, meu melhor boneco normalmente é... Como é que é? É a Jet mesmo Minha main role é duelista Só que esse último jogo aqui da Neon eu gravei hoje Então é o jogo mais fresco que eu tenho É o jogo mais confiante ali que eu me senti mais ou menos, né? Mano, eu vou te dar um spoiler Vou te dar um spoiler, a Neon vai ser nerfada no próximo patch, velho Não, eu tô ligado Então já... O Samuel tá aí no chat Ele é um parceiro meu Ah, perfeito Ele que joga duel comigo normalmente Ele já cantou a Jet Aí vai ter que ser a gente mesmo É a Jet, né? Não, brincadeira, Paty Eu não sei se a Neon vai ser nerfada Mas eu acho que pelo... Da forma como tá agora Ela vai levar um nerf Pelo menos na estabilidade da mira No slide Tá muito forte, velho Tô ligado, tô ligado Mas eu acho que Pensando a longo prazo A Jet eles não mexem mais, mano Vai ficar assim mesmo Ela tá toda capenga já Mas ainda é um dos melhores bonecos E qual que você acha da sua dificuldade, mano? O que você acha que tá faltando? Cara, hoje em dia Eu jogo esse jogo Desde que a Laude ficou em segundo lugar Naquele Masters No Lockheed? Não lembro se foi Masters Não, foi no Master mesmo Do... Como que é do Istambul? Acho que foi Tive que ficar em segundo lugar contra a Opt Comecei a jogar o Valorant Já cheguei do Bronze O Vavá foi o primeiro FPS Que eu comecei a levar a sério, né? Já tentei jogar a CS, Overwatch Esse monte de FPS Mas o Valorant foi realmente o primeiro FPS Que eu sinto que eu tive essa evolução, né? Então realmente cheguei do Bronze Na insistência aí Cheguei no Ascendente 2 Mas nunca consegui passar disso Meu máximo foi Ascendente 2 90 pontos Não, mas tá bom já Fiquei esse jogo no Beta Achei esse jogo horrível Aí quando a Laude perdeu Porque nunca curti FPS, né? Sempre fui travadão Aí o Saha que tá aí no chat Junto com outro amigo meu Eu ficava enchendo meu saco Acabei gostando só um pouquinho do jogo, né? Ah, pelas skins que você comprou Você acabou gostando muito, né? Não, nem olha Meu histórico de compra Pelo amor de Deus Viciou? Só um pouquinho Legal Ascendente 2 Você tá caindo contra Ascendente Imortal Ou você tá caindo contra Diamante? Ou tá misturado? Não, não A maioria que eu caio é D3 pra... Ascendente 3 Perfeito Já quebrei a porta lá do mercado já Raramente caio ali com o Imortal Realmente estagnei nesse Ascendente, né? Certo Vamos ver aqui O que que tá acontecendo nessa bomba aqui Aqui já vi uns problemas Mas já de cara eu já vi algumas coisas, velho Tem coisa aqui Ixi, Piste da Laude Cê não tem o Piste da Liquid, não? Vixe, bicho, tô duro Não Cê não tá liso, não Dá nem pra mentir, né? Não Não dá pra mentir, não Ai, é foda Se pego Olha, só pra constar Minha esposa, ela tá ali no outro quarto Eu tô vendo ela rir da minha cara Ah, perfeito Perfeito Tá bom Tudo bem Veio de Otilao Varanda Tá copiando aspas Esse meta de Otilao Varanda é muito forte, tá? Foi uma boa compra aqui Não tive grana pro escudo cheio Mas quis arriscar Não, não É essa play mesmo Não tem Não precisa de Escudo full, não É O som do espaço tá boa A abertura também tá correta Podia refinar mais, mas Aqui tá viajando, né? Narnia Essa abertura não existe, mas Aí tem o cara da sua frente Ele tá na sua esquerda Beleza Subiu Bom reposicionamento Bom reposicionamento Não quis desafiar ele Mas aí você tem que furar esse smoke E dar um tiro de Otilao Spar Não, tudo bem Aqui vou 100% Você vai pro céu Eu vou Vou dar uma volta pra céu E dou um tapa em alguém Então Você percebeu que você fez essa rotação duas vezes? Por que que você faz essa rotação? Acho que às vezes é medo de trocar tiro mesmo, mano Esse é um dos meus problemas aí Que eu venho tentando anotar, né? Não, mas é tipo assim, ó É Vamos olhar Vamos olhar os segundos aqui, ó Presta atenção Você vê aqui, pá Levou pressão Pá, beleza Recuou Reposicionou Beleza Aqui ainda dá pra pôr a mira na frente Quando você levou a smoke Antecipa aqui o passo aqui na frente Tenta mirar reto o primeiro tiro Beleza Não rolou? Você vai rumoar Você não vai rumo ao meio É Meio tem dois caras aqui, ó Eles sempre vão jogar nessa região Porque a rotação da B Normalmente vai ser pelo meio Aí você vai pro céu aqui Pra você poder somar Se você tivesse tomado a decisão de ir céu Ao invés de ter ido voltar pro meio E fazer aquele pulo que você fez no segundo Já é a segunda vez que você faz esse pulo Você tinha ganhando timing aqui pra você ir céu E mirar esse cara que vai subir do arco Porque provavelmente Ou o cara vem do arco aqui da varanda Então aqui você tá perdendo Existe uma coisa chamada Tipo assim, timing Você tem um timing bom pra ir céu Se você for aqui pro meio Você perdeu o timing De você poder abrir bomba E tentar ganhar ainda espaço Porque os caras ainda tão tentando Passar varanda E o arco ainda não apareceu Então você tá perdendo o timing, ó Você começou a perder o timing aqui, ó Era pra você tá aqui já, ó E aí você estaria Presta atenção, ó Você estaria vendo Olha o radar Você estaria aqui no céu, ó Você estaria aqui no céu agora Nesse momento Mirando aqui, ó E olha quem que morreria pra você, ó Ó Phoenix pegaria Você pegaria o Phoenix de lado abrindo Normalmente você poderia ficar cego Mas você abria e matava ele E é isso E aí você perdeu o timing Agora o round ficou muito difícil Por uma decisão que você tomou Você podia ter somado pro bomba E teria sido muito mais difícil De eles conseguirem entrar nesse bomba O ascendente pra cima Costuma ser mais decisão, véi Boa E faz parte Dois caras varanda Tomou a decisão de jogar do mercado Tem cara pra ver Pede smoke Não vai pedir Beleza, tudo bem também Vai puxar o dash e abrir Pra tentar matar um E aqui você perdeu outro timing, tá? O que acontece? Tomou aqui Esse cara não vai aparecer Se o drone tá vindo Você encosta a cara Aqui, ó E aí você fica pronto pra abrir Ativa esse dash Fica preparado Atrás dessa parede mesmo Não aqui Porque é a parte que você toma varado Primeira oportunidade que você tiver Você abre E utiliza o dash Pra tentar pegar uma eliminação aqui, mano Então, ó Tá vendo? Você podia ter matado esse cara Mas você tava muito longe Você tava, tipo assim Você tá perdendo Uma oportunidade Mais uma vez no timing E aí Aqui já ficou ruim Pra você furar esse smoke Porque você já avisou Que você tá mercado pra eles Eles já sabem Que você tá querendo furar, né? Beleza Beleza Aqui tudo bem ainda Aqui ficou legal também Cuidado, garagem Cuidado, garagem ainda Ó, boa Aqui no mercado, velho Boa, jogo aumenta Aqui, jogo aumenta Boa, jogo aumenta O que eu faria no seu lugar agora? Agora seria o momento Que eu avançaria a B aqui Kay, eu taca a faca B Se não tem ninguém aqui Eu ganho a mira E fico aqui parado Por um tempo mais avançado E aí Basicamente Kay, eu taca a faca Faz a rotação E você joga um forte A, mano Vamos ver como é que faz assim Acho que como Então, acho que como duelista Falta eu ser um pouquinho mais egoísta, né? Que o pessoal fala De pedir recurso pra gente Sim Ó Igual você falou, né? Não, 100% Por exemplo Aqui, ó Kay, eu jogo a faca B, certo? No momento que não taca nada na B Você já tá na rotação Perfeito, mano Ou era você ou ele Que ia estar fazendo a rotação Porque você ia provavelmente Encorar lá E alguém ia ficar meio Normalmente Normalmente Na maioria das partidas Que eu jogo Eu jogo como esse Rotate mesmo Sim Eu gosto de Tentar participar no mapa Aqui, o B, que era fake Não, não era fake não Era aí mesmo Era rush E é aquilo que a gente falou, né? Eles vão escolher um lado pra ir, mano Blocado Porque Essa região foi muito fácil pra eles Sempre que você Sempre que você fica na dúvida Onde eles podem ir Pensa Sempre A pergunta que você faz é Onde que eles se sentiram confortáveis E passaram fácil Eles vão repetir, mano Aí foi amassado mesmo O cara tá com Com o spray da líquida E você não tá Como é que pode? Aqui tô sendo taxado, pô É Não basta gameplay Pera aí O que você tá fazendo aqui? Vamos ver isso aqui de novo Presta atenção Vou te dar um conselho, tá, mano? Quando você tá de operator Não puxa essa ult, véi De começo Ok Pode reparar Mas isso é uma coisa minha também Eu não gosto de puxar ult Quando eu tenho uma arma Muito poderosa em jogo, véi Tipo alp Eu só puxo ult Quando eu realmente quero Ir muito pra cima E desbalancear o round E tipo assim Eu sei que É certeza que se eu ultar Eu vou ganhar o round, mano Porque, ó Aqui, ó Você podia tá cravado de alp Tranquilo, mano Mas aqui, olha Presta atenção Olha o que você fez, mano Pensa, ó Pensa, olha o que você Olha pro lenteiro, ó Tacaram o HE quadrado Aí 5B, beleza Aí certinho Você tá cravado aqui Porque você sabe Que vai aparecer alguém Aí eu te pergunto Já passou Dei a faca no nada E fui embora Aí eu te pergunto Exatamente Quando você tá de jet Normalmente Você já sabe O que você vai fazer Quando você ativa o dash Você já planeja a play, certo? Você pensou já Porque eu também Eu planejo Quando eu ativo o dash Eu planejo Tá, eu vou tentar matar Alguém com o botão direito? Não Eu vou tentar voar E matar alguém Até o final? Não Vou tentar dar o tapa A dash? Vou voltar Então você planeja, né? Ali você planejou Dar o tapa e correr Tipo assim Nessa situação Que você tá com 5 espotado Eu cravava de alpe, mano E mirava a passagem Da esquerda Que ia morrer um certeza, velho Porque é tiro certo, tá ligado? Eu vou pelo seguro, mano Mas tudo bem se eu jogar assim Aí o que eu aconselho Aqui nessa situação Se eu tiver costas Desse jeito que você tá Eu falo Que você tem que jogar primeiro, tá, mano? E aparece forte aí Tenta quebrar a porta Chama atenção Que eu vou aparecer Tá ligado? Uhum Aqui eu tô louco, né? Abrindo É, você já percebeu, né? É, abrindo de Stinger Eu não falei nada Será que você vai perceber Que isso é loucura? Boa Pega a... Boa Aqui você jogou certinho, mano Só que tá aqui Aqui temos um medo gigante, né? Não quero trocar tiro No Echo Perfeito Perfeito Aqui jogou certo agora Acertou ele Aqui você vai pra frente, né? Deixa isso aí Isso Vai pra frente, mano Mata esse cara aí também Ele sabe que eu tiro No pé dele de Alpi É sem medo Tá tudo bem Boa Aí vai embora, né? O Vietzinho Alark Padrão, né? Não, você tá certinho ali Marcando o meio Acho que tá ok Você vai furar isso aqui, né? Boa Vai embora, vai embora Tá pro tirador Isso Pega essa bomba aí Mano Deleza Tô jogando certinho aqui Vai trolar Mas tudo bem também Sabia que você ia trolar Já acabou o round na real, né? Só encostar aqui na direita Pra matar ele Ah, ligado? Tipo assim, ó Nossa Pô, mas você tá esperando Tomar dois capas de modinho assim Não dá nem bom dia Primeiro Tá bom, vai Vou te isentar desse aí Podia ter jogado diferente Mas eu vou te isentar desse aí Se fosse de xerife Eu nem reclamava desse tapa Mas de Odin, pô Aê Smoke Aqui mais uma smoke, né? Perigos acontecendo Podia ter vindo uma bang Aqui na tua cabeça Mano Tipo assim Essa segunda smoke Que você tem Ela é a Tipo Vou te explicar uma coisa Nessa entrada Especialmente essa entrada Que você faz B Essa smoke Você nunca mais vai usar pra nada Ela é um recurso inútil Então aproveita e usa ela aqui já Pra você não tomar Porque assim Obviamente aqui não aconteceu nada Mas numa situação normal Normalmente vem spot alto Ou vem uma pop Ou vem uma bang Ou vem um cara furando Então tipo assim Toda vez que você fechar o botão Você é o primeiro alvo, tá ligado? Então você tem que tá Sempre escondido Tipo um ninja mesmo, tá ligado? Boa noção aqui De atirar na smoke Tem um cara costas de garagem Smocou base Paguei a tempo, beleza Foi pro bomb Esse 2x3 Tá jogando certinho Tá jogando bem pra caralho agora Tá jogando bem Tá jogando Tá jogando legal Agora tá jogando mal Agora tá jogando mal Agora tá jogando bem Esse round aí foi do caralho Deixa eu entrar Agora você se foda Eu não sei como é que eu não morri Mais cedo Nesse round Eu tomei duas bangs Tô no meio de uma parede No meio do nada Ainda consegui levar o Phoenix Qual a leitura que você pode fazer aqui ó Quando esse cara atirou de AWP E você tá tomando pressão na garagem Você pode subir aqui na moldura E mirar o cara da garagem Mas tudo bem também vai Tá tudo bem Aqui não tá ruim não Você fez o que tava pra fazer também De certa forma Mas tá jogando muito bem Você tem ult Vamos ver se você gastando essa ult Ah Já gastei Acho que eu errei assim Com o faca aí Nem olha Tá tudo bem Ave Maria Nossa Sabe o que acontece? Você parece um Você parece um trem desgovernado Véio Tipo mano Tipo assim Caralho Você parece o famoso tanque de guerra Véio E aqui mano Jumpscare né Beijão Ô louco Como que Como Não O que que aconteceu aqui gente? Clove amiga? Ah Tava na smoke Perdeu essa voz mesmo Não sei porque Que gravou em Em 720 né O que que aconteceu aqui? Acho que eu Sabe quando você Precisa apertar e segurar Pra você controlar a smoke Acho que eu só Acabei largando Não entendi Não tenho desculpa Perfeito Era só pra saber mesmo Tá tudo bem não Depois a gente vai conversar Sobre individualmente Seu jogo Mas Claro Nossa Mas esses caras Tem muita mira né É o limãozinho Limãozinho tá com O limão já tem a mira Vai tomar Não vai tomar Ah é Aqui rushou Aqui rushou Beleza Raze Brilhou Foda-se Matou Deu cara a porta Perfeito Perfeito Aqui você tá morto Aqui você tá morto Aqui você morreu Aqui você Ó Vou te falar Quando você morreu De novo Aqui Peraí Aqui você morreu De novo É que o cara Não tá Essa cabeça Tá pra ele inteira Só a ponta do míssil Inteira Tá pra ele Inteira Beleza Sua posição aqui é boa Sua posição aqui é boa Você acha melhor Jogar daqui de baixo Ou daqui de cima Se eu tô pensando Em rotar Eu gosto de jogar Lá de cima mesmo Mas normalmente Jogo pelo bome Jogar no gerador Marotar ali na caixa Mas por que Você tá pensando Em rotar aqui Não sei Esse game específico Eu gravei Fez um tempinho Então eu não lembro Qual que era Uma ideia Assim na minha cabeça Mas Mas agora Tipo assim Vamos supor Que você tá na situação Você tá de novo Aqui vivendo Essa situação Vcode Valeu pelos oito meses Valeu Vcode Por que você Rotaria aqui Acabou de ter uma Queola ali na varanda Pode ser que o resto Do time Queira Somar ali Pelo arco mesmo Em teoria Não faria sentido Querer rotar né Ficar do bombe mesmo Atrás da caixa No dice Por que que eu acho Você deveria ficar aí Porque A faca bateu na A Pegou uma jet Uma clove Tá na varanda Olha os bonecos Que morreram Tá ligado Tem uma jet No arco E uma clove Morreu varanda Normalmente Onde o smoker Tá indo Onde o duelista Principal Tá indo Normalmente Tá Não sempre Mas aqui Você tinha que ficar Pelo menos Mais uns 15 segundos Aqui ó Pelo menos Uns 15 segundos Aqui nessa Pra essa região Beleza E agora Já tá Já tomou a maior Poupada da sua vida E não só isso Aqui É A Eu não tenho nem dúvida Que é A Se a gente assistir Esse jogo aqui Trinta vezes Eu ia falar Trinta vezes Não tem como ser Outro lugar Trinta segundos Se eu não me engano Esse round Eles perdem no tempo Até Eles param de jogar E lá O que que aconteceu Então é aquilo Que eu falei Pra você Tipo Depende Como foi Como o round Foi desenhado A maneira como Apareceram os bonecos A faca bateu O tempo Você já sabe Que os caras Não vai virar mais Não dá mais tempo E não só isso Tipo assim Depois que eu falei Pra você Espera uns 10 15 segundos O cara começa A varar smoke O que o outro Aparece da direita Já sabe que é 2 arco Já não é Mas eu não tenho Mais como voltar Entendeu E é isso Tipo o bagulho É É isso mais ou menos Mas tipo Tem que ter Mais leitura de jogo Aqui eles desistiram Do round mesmo Porque não dá pra ganhar Ué mas é OT Eles não foram Eu não entendi isso aqui Literalmente acabou no tempo Eles nem entraram No bom pra plantar Meu Deus Tá rumo lá aqui Eu matei um Esse round a gente pode esquecer que ele existe Não precisa assistir não Tá tudo bem Nossa Eu posso me aguentar aqui Vamos ver junto até o final Agora já estamos aqui Não olhem 025 Pelo amor de Deus Em 025 é pra gente ver aonde você tá errando Entendeu? Vamos ver aonde você tá errando Tem tudo mano Não precisa ver isso Você pode pôr em 2x Você não olhou pra esquerda Olhou pra esquerda Pra direita mais ou menos Tá E aí começa o clipe né Esmoca Perfeito Sabe o que acontece Você não faz ideia de onde você tá Tem hora que acontece isso mesmo Sabe por que eu sei que você não faz ideia de onde você tá? Porque a maioria de quando você tá mirando agora Você não faz ideia Eu meio que assustei com a bang que eu tomei Rápido Eu não tava esperando esse cara aí Tentei O famoso NT né Vou deixar o Tati decidir se ele nem tentou Ou nice to try né Rapaz Oh my god Oh my god Beleza É só pra ver Era só pra ver de novo Pra ver onde você tá errando Perfeito Vamos lá Depois de assistir tudo isso Assistimos o jogo inteiro O que você achou do seu jogo? Individualmente falando O que você acha? Eu acho que O Sarra aí meu amigo Já é Como é que é? Já exemplificou bem Ele falou que eu Tenho Mira Tenho noção Mas jogo muito no automático Então Acabou Ficando a voada ali no meio do round Doe esses dash Pro meio do nada É Os dash no meio do nada Você fez quase sempre Você tem a ideia Você fala assim Ah tenho que entrar Beleza Mas vamos pensar o passo dois Tenho que entrar E qual é o próximo passo? Tá ligado? Qual o próximo passo? Eu vou entrar aqui E eu vou Meu objetivo é focar em quem? Focar o do mercado? Focar o da base? Eu quero Normalmente a galera Tá furando da base Tá furando do mercado Onde eu tenho que me atentar? Entrando na Onde que normalmente o homem Tá jogando? Do dice ali? Da verde? Ou do gerador? Tá ligado? Onde que eu tenho que jogar Daquela posição? Onde que seria legal Fazer o dash? Será que Eu tô limpando os lados bem? Você não tá limpando bem Os lados ali na Acontecendo Então assim Tem alguns problemas Mecanicamente falando Tá faltando você Ter mais atenção Na hora de entrar no bomb E mais objetivo E agora vamos falar Individualmente Noção de jogo O que você acha? O que você acha Que você errou aqui? Acho que A questão de noção Tá boa É mais eu Estar avoado Ali no meio do round De vez em quando A sua mira é boa Fico feliz de ouvir Como é que é Como eu falei Vindo em bronze Realmente Lutei pra estar No que eu tô Mesmo que estando Hardstang Não, mas tá bom A mira tá boa Então Eu sinto que Não sei Muitas vezes falta Confiança Apesar de Duelista ser minha main role Não tem o Não volta aí Não, a gente tá falando Pode falar Ah cara Acho que é mais ou menos isso É sair desse automático Pensar Não só no automático Durante o round Mas antes do round Pensar o que eu quero fazer Na play Não só Me jogar E esperar pelo melhor Sim E vamos lá Sobre Todos os rounds Que a gente parou Pra conversar Sobre Quais as oportunidades Que você devia ter Ter ido Você foi perdendo janelas Quando eu falo Tipo Jogou mal Jogou mal É porque você tá Perdendo as oportunidades Tá ligado Então Você tem que rever Essas partes Que eu fui falando Jogou mal Jogou mal Aqui você Aqui você podia ter Feito esse caminho Ao invés de fazer esse Uma coisa que eu reparo É que você não olha O radar Quando você tá Em momentos Que precisa olhar O radar Eu acho que Sua mira O jeito que você Ajusta a mira É muito bom Pra um ascendente Tá bem legal Tá legal pra caramba De verdade O que eu acho Que você tem que mudar É as decisões Mesmo Você pega imortal Se você melhorar As decisões E aquele negócio De mapa Entender os bonecos Que tão acontecendo Você não aperta a tab Pra ver qual vai ser O round dos caras Eu tenho certeza Que você não pensa Também sobre Quais as coisas Que deram certo Tipo assim Precisa Você tem A mecânica A mecânica Com boneco Também tem que melhorar Você tem que pensar Mais na hora De fazer as plays E A terceira coisa Que eu te falo É Você tem que Você já tem A noção de jogo Do jogo Só que você tem Que aplicar ela E parece que Você desliga Mano Valeu mano Tamo junto Tamo junto Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma